Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fuscas Por Aí. E hoje tem encontro de carros antigos, tem comboio nas estradas do estado de São Paulo, cada coisa legal. Oferecimento Acácia Autopeças, Ponteiras Rodrigues, Guedes e Miranda e Parque das Bandeiras Shopping. É isso mesmo, a gente organizou um comboio saindo de São Paulo para vir viajar até Campinas, onde aconteceu esse encontro aqui no Shopping das Bandeiras, e eu vou te mostrar tudo o que acontece a partir de agora. A brincadeira começou logo cedo, por volta das 8 horas da manhã o pessoal já estava reunindo lá no quilômetro 34 da rodovia dos Bandeirantes, pertinho de São Paulo, já para poder esperar o start para a gente pegar a estrada. Tinha DKV Candango, tinha Cural, tinha Fusca, claro, tinha Kombi, teve gente que foi de plástico móvel, porque ainda não tem carro antigo, só para sentir o gostinho. E teve até uma família que saiu de Campinas, que era o destino que a gente estava indo, veio aqui para o comboio, e aí voltou para Campinas só para curtir a estrada com a gente. Bom, chegou a hora da gente pegar a estrada realmente. Rodovia dos Bandeirantes, rumo a Campinas, quase 90 quilômetros, aí de uma viagem, de uma estrada boa para a gente poder curtir o Domingão. Bora lá! E no nosso trajeto até o Shopping Park das Bandeiras, a gente passou por algumas cidades, Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos, e o comboio foi aumentando, foi gente chegando no meio do caminho. Cerca de uma hora depois, chegamos no Shopping Park das Bandeiras, em Campinas, para o nosso encontro. Boa! Bora para o encontro? Bora para o encontro, porque agora começa, né? Agora que começa mesmo. Vem para o comboio, vamos agora conversar mais ainda. Vem para o encontro, vamos lá. Vem para o encontro, vamos lá. E olha só o que a gente achou aqui. A mistura do Fusca com o Trator. A gente conheceu o Zé Barba, vamos conhecer a história disso tudo aqui. A frente de um Ford Trator, um Trator de 53. Zé Antônio, o que você fez aí? Conta para mim. Eu coloquei uma frente do Trator Ford Major 53. Você mesmo que fez? Eu que fiz. Só não pintei. E o Zé estava falando para nós que ele tem tanto orgulho das coisas que ele faz, da profissão dele, que ele colocou todas as ferramentas que ele já usou aí dentro do porta-malas. Que ano que é o Fusca? É, 1980. 81. E aí como que você teve a ideia? Falando, não, vou colocar a frente do Trator. Aí o pessoal falava que Fusca é quase um Trator, né? Eu fui ocupar a frente do Trator do Fusca. Muito bom. Aí eu coloquei essa frente no interior e coloquei nele. Aí eu coloquei o nome, né? Aí ficou Trafus. É o único Trafus que tem. Eu nunca vi, eu nunca vi. Aí você pegou, usou o capô do Fusca e a frentezinha do Trator aqui. Você cortou no meio o capô? Enxertei. Tá. Enxertei de acabamento tudo, né? A frente ela vem mais agora aqui. Aí eu tive que cortar pra poder... Só que aí você pode tirar um outro capô e colocar aqui que não muda nada. Não muda nada. Entendeu? Que legal, cara. O que que tem aqui dentro que você fez? Tem a... Ele tá com o volante que eu fiz também. Nossa. O martelo que eu uso. 90% da minha diária eu uso o martelo, né? Aham. E uma alavanca de maçarico. Caramba. É o carro do funileiro mesmo. É. Tem até um estilingue aqui também? Isso aí era da minha infância, né? Ah. Eu só usava estilingue. Legal. E ainda desse modelo. Então você colocou aqui no volante, são três martelinhos? Três martelos, um de cada modelo. Tá. E aí há uma corrente também? Corrente de moto. Tá. Soldei por dentro. Mas eu vou pegar aqui, mas não é ruim de dirigir não? Tá. Acostuma, né? Ela é invernizadinha, tudo e tal. Acostuma. A gente anda de boa, né? Sim. Só passeando. É. Eu vou para os interiores aí, eu vou para Tibaia. Por favor, nesses lugares tem evento, eu vou. Que legal. Anda devagarzinho no comboio, o pessoal que vai comigo, a ver, vem sozinho. Tem uma onda devagarzinho, não adianta, só para desfilar, né? Meu, que legal. Com um carrinho de rolemã aqui. Não tem história minha, né? É só brincar de carrinho de rolemã. No paralama aqui, você cortou um trecho, não? Não, só colocou isso aqui. Na época eu alarguei, porque ele estava com as rodas original alargadas, então ele pegava. Aí eu alarguei, mas depois resolvi pôr roda de baja, né? Que é essa roda de baja, para imitar trator. É a única que eu achei que imita quase um trator. Aí eu tive que cortar, porque passou demais. Entendi. Né? Aí eu fiz esse fender aí. Que legal. Aqui também tem uma correntona. E o motor está original? O motor dele é, veio nele, mas é da Kombi. Fez recente, então, ele? É, ele é M600, né? Foi retificado agora. É a primeira retífica dele, né? E ele vai amaciar, eu vou pôr dupla carburação. E ele vai amaciar, eu vou pôr dupla carburação. E ele vai amaciar, eu vou pôr dupla carburação. Aqui no encontro do Shopping Parque das Bandeiras, achei esse verde pampa. 1981, ele está com o farol Sibier, Sibier muito legal. Está equipado também com dois retrovisores. Na verdade, saía apenas um só nessa época do motorista, né? Tem aqui, ó, um estribo também raiadinho, né? Muito legal, está originalzinho esse verde pampa. E o que está legal aqui também, ó, que está calçado no T300 560 15. É um desenhinho aqui, ó, do Busquinha, né? Pneu original Zé Frizinho, assim como eu, do Boston. Desde o Rio Grande do 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, o que você achou desse encontro aqui no Shopping Partidas Bandeiras? Já tinha vindo aqui, veio dessa vez, participou do comboio com a gente? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Qual carro você viu aqui que você mais gostou? Teve o Rural, Kombi, Brasília e, claro, os Fusca. Estamos reunindo todo mundo aqui nessa mesma vibe, tá bom? Quero pedir pra você deixar o like, pra dizer que você gostou, compartilhar no grupo de WhatsApp aí, pra todo mundo vir da próxima vez, participar do comboio do encontro. Se você não tá inscrito, então se inscreva, ative a notificação e até a próxima. Tchau!